Boa noite, ela é de Santa Catarina. A partir desse momento, a Zoom está sendo gravada. Então, já vou me apresentar aqui, João Bosco Cardoso, estou falando diretamente de Monte Santo Bahia. É uma cidade pequena, habitante, e na cercania, mais uns 40 mil. Então, em total, 55 mil habitantes. Já há mais ou menos 400 quilômetros, e da capital de Salvador, Bahia. Então, nesse momento, nós estamos falando de Network Marketing. Marcos Guilherme, com o Nébola Sul, com o Número da Evoimão Brasil. Então, aqui está um líder, com o Número Gerais, com o Barreiro. E tem dois, duas pessoas que são empreendedoras, né? Então, vou compartilhar já aqui. O assunto principal, que é Amway Negócios para Futuros Empreendedores. A Amway é uma empresa que está no Brasil há mais de 18 anos, nos Estados Unidos, a mais inspirada. Patrick Shopkins. Hoje vamos conhecer o número 1. Quem é a Emoid? 2. Como a Emoid irá me apoiar? Vou apoiar a vocês. Como eu ganho dinheiro com o Emoid? Mais importante. E como começar? Se você é empreendedor, conte com a Emoid. Ela está pronta para entregar o produto em qualquer lugar do Brasil, da América e do mundo. Como? Quem somos como empresa? Todo mundo que entende de marca de rede sabe que a Emoid é líder mundial fabricante das marcas mundialmente conhecidas como Nutilite, que tem uma fazenda aqui no Brasil. E a marca Artiste. E a marca dos Artistes. Se você quer ficar linda, linda, vai se usar a linha Artiste. Agora, quer ajudar a adiar os sinais do perfeito. mais nova ou mais doze enquanto a Emoid você vai garantir a sua salva ideal. obra de quatro Projectal 2 4 3 8 1 1 1 2 4 6 6 7 9 5 5 5 5 6 6 7 1 6 7 8 8 8 8 9 8 8 8 E ainda falando sobre Amway, ela tem um mercado consumidor de mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo. Imagine você entrar num negócio que já tem 100 milhões de pessoas cadastradas. Em mais de 100 países, é lógico. Aqui tem todos os continentes e a Amway faz presença em todos os continentes. Então, se você se qualificar de platino acima, você pode abrir negócios Amway em todos os países que ela está entregando o produto. Nesse período de pandemia, os produtos podem demorar um pouco, mas chegar. Mas é garantido que vai chegar. Então, estão aqui as linhas Artistry, Nutrilite, que são líderes de venda. Mais de 450 produtos são distribuídos no mundo. Aqui no Brasil, está em torno de 100 a 200 produtos. Todos eles concentrados. E esses produtos são entregues a mais de 3 milhões de empresários em todo o mundo. 3 milhões. São mais 3% dos 100 milhões que são clientes, são empresários, são pessoas que ganham dinheiro com o negócio da Amway. De 500 reais aqui no Brasil até 50 mil reais aqui no Brasil. E no mundo, tem pessoas que ganham muito mais do que isso. Então, aqui está a fábrica principal. Sendo a maior fábrica de produtos de alta qualidade do mundo. Vamos ver se a gente vê um vídeo aqui. Vou colocar o microfone na caixa de som para sair o som aí para vocês. Tudo começou em 1959. 91 no Brasil. É a sede principal. Aí o filho do fundador. O que você está fazendo o que você está fazendo? Empresa top 10. Empresa top 10. Empresa top 10. Empresa top 10. No conforto do seu lar, você pode fazer o network e a empresa vai fazer a parte dela, que é o mais importante, que é entregar o produto. E o produto é a coisa mais importante que nós temos que falar. O melhor da ciência e nossos produtos. Então, os produtos da Emoe estão desenvolvidos por engenheiros técnicos e cientistas. São mais de 900 e são mais de 1.100 patentes obtidas. Os laboratórios fazem pesquisas sobre os produtos da Emoe. E tem uma garantia de satisfação total 90 dias. Oferecemos 100% de garantia de satisfação para todos os produtos. São todos os produtos que você vai recomendar, são garantidos. A empresa Emoe não quer nenhum dos 100 milhões de clientes insatisfeitos. Então, por qualquer motivo, sem nenhuma pergunta, a Emoe resolve o problema através do call center, através do e-mail. Qualquer situação que a pessoa tiver com relação ao produto, está tudo garantido. E nós, como empreendedores e clientes, não temos nenhum prejuízo. Aqui está uma retrospectiva da Emoe no mundo, 2018 e 2019. Então, está aqui o Dog Devos, visitando a Malásia, o país, e lá está o diretor comercial, falando lá com os líderes daquele país, qual a estratégia que a empresa tem para aquele país. A mesma coisa acontece aqui para o Brasil. Volta e meia, o nosso fundador, filho do fundador, Dog Devos, vem ao Brasil. Você pode encontrar com ele em um evento presencial, que a gente chama de convenção. E você pode assistir também pelo YouTube, pelo Facebook, algumas conferências onde ele fala. Então, aqui tem um vídeo também dele fazendo parte de um evento. Está em um evento convenção na China. Então, aí é uma retrospectiva do negócio no último ano. E aí, tem um vídeo também. Aqui está right. Então, aí é um vídeo só que o primeiro précie... Então, aqui está em um vídeo novo. A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SIGренirão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL P ärne om know-ö TV A CIDADE E' adsor compliment 사람이 v cheerio TOO Jesus Você não vai pagar nenhum táxi saindo da sua casa, a empresa vai te mandar uma carta, você vai para o aeroporto e lá vai ter um código onde você vai poder embarcar gratuitamente para a fazenda. Lá você vai conhecer as instalações da empresa, lá no Ceará. Lá tem todo o processo de reciclagem e de tratamento do solo. Você vai conhecer como funciona uma fazenda orgânica aqui no Brasil. Então, seja bem-vindo à EMUI Nutrilite. E agora, o mais importante que nós devemos conhecer é o suporte da empresa na parte física que começa aqui na apresentação na loja Rebouças em Coritiba. Então, em todas as lojas, o faturamento dobra todos os anos. Então, aqui está o endereço lá em Coritiba, né? Desembargador. Westerflame 1180. Rebouças em Coritiba. A próxima loja... Aqui tem um vídeo também, né? Eu vou passar só esse vídeo de um empreendedor visitando a loja. Aqui é a linha de nutrição da empresa. Essas aqui são nossas barrinhas cereal, né? Chocolate e laranja, chocolate e ameixa, chocolate e morango, chocolate e banana. Esse aqui é o nosso vitamina B. Esse aqui é o Deleplus 90 cápsula. Esse aqui é o nosso vitamina E. São todos produtos orgânicos e produzidos na nossa fazenda aqui no Brasil. Esse aqui é o Deleplus 30. Esse aqui é o nosso... A nossa vitamina D, né? Esse aqui é o nosso ômega 3, produzidos dos peixes do Pacífico, da Finlândia. Esse aqui é a nossa vitamina C, a nossa acerola, mastigável, produzida na maior fazenda do mundo de acerola orgânica que fica em Ubajaro, em Ceará, fazenda da Emo e mesmo. E esse aqui é o nosso concentrado de alho. Concentrado de alho que não deixa o gosto do alho na boca. E essa aqui é a nossa proteína vegetal em pó. Tá faltando a nossa fibra invisível aqui. Aqui, ó. Essa aqui é a nossa fibra invisível. Esse aqui é bom para o intestino. Agora vamos para a linha dos... Essa aqui é a linha de cabelos. Esse aqui é o nosso Satinic Shampoo Extra Volume. Esse aqui é o nosso Satinic Condicionador Extra Volume. Essa aqui é a nossa máscara revitalizadora. Aqui tem o shampoo hidratante. O condicionador hidratante. O creme de pentear. Aqui temos mais um ainda. Aqui tem o Satinic por reparação para quem usa muita tintura no cabelo. Química, né? Aqui o condicionador. E aqui o tratamento reparador. Agora falta mais um kit que é o kit do sistema iCook da empresa. Aqui não está a amostra, mas eu vou mostrar para você o que eu tenho aqui na minha bolsa. Então, o nosso sistema de cozinha inteligente da EMUI. Na verdade são várias peças aqui, só tem poucas aqui. Então, o vídeo era esse aqui de todos os produtos da empresa. Então, para provar que são reais. Só para te avisar, a empresa tem mais de 900 patentes no mundo inteiro. Ela está em 120 países hoje. Existem mais de 3 milhões de empresários espalhados no mundo inteiro fazendo esse negócio. Só no Brasil hoje, as pessoas vivem só desse negócio. São mais de 300 mil pessoas. Só esse ano de 2015, foram mais de 150 mil pessoas que entraram nesse negócio. Então, é isso aí, o vídeo aqui. Aqui, essa é a EMUI de Curitiba. A EMUI de Curitiba aqui, que fica aqui na Rua Desembargador, Vesson Fallen. De frente com a Fortes Laviei. Então, o vídeo hoje era esse aqui. Muito obrigado. É isso aí. Então, o negócio funciona nas lojas. Então, agora eu vou compartilhar aqui uma estratégia que a EMUI fez para nós. Vamos aí. Falta 7 minutos para terminar esse Zoom aqui. Nós podemos voltar para uma segunda parte, desde que vocês queiram. Então, eu vou agora compartilhar o meu Facebook aqui. Estou no meu Facebook aqui e eu vou clicar. Vou tirar aqui essa pessoa aqui do meio. Pessoas me chamando aqui o tempo todo aqui. Então, eu vou agora, junto com vocês aqui, eu vou entrar num aplicativo que a EMUI lançou agora para nós, alavancar nossas vendas, que é o zapcommerce.com.br. Então, quando você baixa esse aplicativo no seu celular, você vai ter acesso a cadastrar um catálogo. Então, o catálogo você vai escolher se você vai fazer a demonstração virtual de todo o catálogo ou então por categoria. Então, nesse momento aqui eu fiz um zapcommerce só da linha Home, que tem a linha de sabão em pó. Cada caixa dessa aqui substitui a 10 caixas de um sabão normal comprado no supermercado. Então, aqui tem o pré-lavagem, que tira manchas. Um spray que você passa antes de pôr na máquina de lavar. Aqui tem o sabão líquido, para quem não gosta de usar o pó. O líquido já vem com amaciante. Aqui também tem o alvejante, que é o produto que tira manchas também. junto com o sabão em pó, que você pode usar. Você pode também diluir o limpador orgânico concentrado, que no Brasil chama de limpador multiuso concentrado Home. Aqui dá para fazer uma única embalagem. Você faz... Aqui no frasco, cadê o frasco aqui? Esse frasco aqui, você faz 332 embalagens com esse único produto aqui. O LOC, cadê? Onde é que ele está aqui? Tá, tá, tá. Vamos ver que ele está aqui novamente. Como é que eu estava com ele aqui? Sumiu. Aqui, está o LOC aqui. Então, com um frasco desse aqui, você faz 132... Não, 332 daquele frasco spray. E temos o produto de lavar a louça, né? Que tem aqui a esponja de aço. E tem o... A gente chama de desdrops aqui. Você faz 9 litros. Você faz 18 embalagens com esse frasco aqui de plástico aqui. Você compra especialmente para diluir. Aí você usa como detergente lá para lavar as louças. É bom que no futuro você sonhe em comprar essas linhas de panelas aqui da Emoe Cook. Eu tenho essas panelas aqui com a marca Queen, que é da Emoe também. Para o Brasil é a linha E-Cook. Então, tem frigideiras, panelas e caçarola. Então, essa aqui é a linha Home. A linha que criou o negócio da Emoe há mais de 60 anos. Então, a principal linha de produtos que você deve ter em casa para você fazer as demonstrações. Então, como que você faz um pedido, né? Como que o seu cliente ou seu empresário vai fazer pedido? Simplesmente colocando aqui na cesta. Tá aqui, ó. Vou começar pelo produto principal da Emoe. Aqui, ó. O LOC1. Então, o seu cliente vai clicar. Vamos escolher aqui o frasco, aqui, para diluir. Vamos escolher aqui o Dish Drops, para lavar louça. Esse aqui você faz 9 litros. Você faz 20 embalagens de 500 ml. Aqui, o frasco. Vou comprar o frasco também. Então, tá aqui. Produto de multiuso e para lavar louça eu já comprei aqui. Agora, vou precisar lavar a roupa, né? Então, vou comprar. Eu posso comprar aqui o sabão em pó, aqui, né? De 1 kg. 3 kg. Eu posso comprar o alvejante aqui, né? Eu posso comprar também... Se eu quiser comprar de 3 kg, também é mais econômico, né? Eu posso comprar um limpa vidros. Eu posso comprar aqui um concentrado para a cozinha, aqui. Eu posso comprar esponja de aço. Né? Agora, você tem os utensílios domésticos aí, né? Você tem já as suas panelas aí, né? Agora, nós recomendamos. Tem mais um limpador aqui para o banheiro. Você pode comprar esse limpador para o banheiro aqui. Para limpar o vaso lá, os utensílios do banheiro. Aqui, se você tiver máquina de lavar, você pode comprar também o líquido, né? Você já vê como a ciante aqui, ó. Bom, vamos fazer o pedido aqui concentrando também. Você pode experimentar, né? De repente, você passa a usar só o líquido. Agora, com relação a utensílios domésticos, Você pode, né? Quando estiver qualificado, comprar também as panelas, né? Então, aqui. Eu vou colocar aqui as caçarolas. As panelas. E...